Estamos de volta e esse é o Aqui Tem, nosso programa de estreia aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas, para falar de economia, porque sabadão, Matheus, é dia de falar de preço baixo, dia de economizar. Se você que está em casa quer anunciar aqui com a gente, é muito simples. Fala aí como é que faz. É muito fácil, pessoal. Como a Manu falou, é muito simples. Entre em contato aqui com a nossa área comercial por esse telefone. Quem sabe sábado que vem eu e Manu estaremos na sua loja falando de promoção, das suas promoções, dos seus preços baixos, eu tenho certeza absoluta que vai ser um retorno incrível para você, viu? Com um custo lá embaixo. Claro, Matheus. E olha, eu soube que você esteve lá na Mirai Panasonic. Gente, eu adoro tecnologia. O que tem de novidade? Pessoal, pensa numa loja incrível com tecnologia. A melhor loja de todos os tempos, nascida aqui no coração do Amazonas. Vamos conferir as novidades lá na Mirai agora com o Matheus. Mirai Panasonic, nosso super parceiro agora no Aqui Tem para você. Roda a matéria. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui nesse sábado gostoso para falar sobre uma loja que tem mais de 42 anos de existência aqui em Manaus. Eu falo de tecnologia, de novidade, de preço baixo e de qualidade. Eu falo de Mirai Panasonic com nova marca, remodelada, uma baita loja para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de coisa boa e sem sombra de dúvida o melhor preço. Porque aqui tem o melhor preço. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, Mirai Panasonic, 42 anos de história. Fala então com o nosso gerentácio comercial, o que é o Kélisson. Kélisson, tudo bem? Como é que você está? E aí, Matheus? Seja bem-vindo. Sei que veio conhecer as novidades da Mirai. Aqui a gente vive o futuro, pessoal. Até porque o slogan daqui é Viva o Futuro, não é isso? Exatamente. A palavra Mirai, ela significa futuro. Futuro da tecnologia você encontra aqui, né? Tudo que é novidade no Brasil e no mundo chega primeiro na loja Mirai. Mirai, Viva o Futuro da Tecnologia. Para você que gosta de câmera, telefone celular, coisas tecnológicas, máquina de lavar que fala com você, aqui é o local certo, gente. Kélisson, vocês repaginaram a marca. Além de repaginar a marca, vocês trouxeram mais um mix muito mais, digamos que maior, assim, né? Exatamente. A Mirai está com cara nova, com visual muito mais moderno, sofisticado, lembrando muito mais as raízes da Mirai, que tem raízes japonesas. Aqui você encontra o maior mix e variedade de tecnologia e as melhores marcas japonesas, como Panasonic, Yamaha, Zojirushi, Canon, Sony e muito mais, aqui na Mirai. Jackson, tudo bem? Tudo bom, Matheus? Um dos maiores gerentes da história dessa loja. Tudo joia? Isso aí, tranquilo. Para quem gosta de smartphone com qualidade é a Moto Z, não é isso? Exatamente. Você quer a tecnologia, autonomia de bateria, preço baixo e qualidade no parcelamento, você pode chegar até 10 vezes sem juros, aí o parcelamento é o Moto Z2. Nós temos a linha a partir de 1999, já tem com snaps, nós temos com projetor, com câmera fotográfica, com caixa de som e por aí em diante. Agora nós temos a linha Samsung, é uma linha conhecidíssima, top show também, não é isso? Sim, sim. A linha Samsung nós temos agora a novidade, J7 Neo, preço com câmera de 13 megapixels, com 5 frontals com flash, a partir de R$ 999. J5 Pro linha 2017, armazenamento de 32GB com câmera de 13 frontals e 13 megapixels traseira e já com leitor biometro. Só você vai desbloquear o teu telefone a partir de R$ 1299. Temos a Clip 2, você quer levar aquela caixa compacta, onde você pode pendurar em qualquer local, tem a JBL para dar aquele presentinho, tem a Flip 3, Flip 4 e a Xtreme, a partir de R$ 149. Agora é o seguinte, aquela garrafa que é coqueluche no mundo inteiro, a melhor garrafa térmica do mundo, você encontra aqui, que é a Zojirushi, não é isso? Zojirushi. Serve tanto para café, para água, pode colocar aí uma pedrinha de gelo que dura 2, 3 dias, seguro. A Mirai, além de uma variedade enorme de produtos eletrônicos, também tem eletrodomésticos, eletrodomésticos de qualidade da marca Panasonic, né? Uma linha de geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas, splits e muito mais. Um dos modelos é o modelo BB52, aço escovado da Panasonic, top de linha. Custando apenas R$ 3,499. Precinho especial. A qualidade e tecnologia por um super preço. Nós temos a máquina certa para você aqui da marca Panasonic, só falta falar a máquina, não é isso, Kelson? Exatamente. A gente está aqui com a máquina Econave Inverter da Panasonic, a número 1, são 16 quilos e agora com uma novidade. A Panasonic inovou, trouxe para o Brasil as primeiras máquinas que dispensam aquele agitador. Aqui utiliza a tecnologia DWS. Ah, aquele negócio que fica no meio girando assim e tal? Aquilo ali, ele ocupa muito espaço, então você ganhou mais espaço aqui e utiliza o sistema DWS, que é o sistema de águas dançantes, né? Que lava com maior eficiência de lavagem da categoria. Aqui tem promoção, preço baixo, novidade e sem sombra de dúvida o melhor da tecnologia. Aqui tem! E aí, minha gente, hoje é sabadão, dia de você fazer suas compras e também, claro, economizar. Sabe onde eu estou? Aqui no novo conceito informática, loja 19 informática. Tudo que há de mais moderno, de mais avançado, da alta tecnologia e com aquele precinho que a gente gosta. Vamos lá conhecer? Vem comigo, 19 informática, porque aqui tem. Olha só, quando você chegar aqui na 19 informática, sabe quem você vai procurar? Esse aqui, meu amigo Jefferson. Rapaz, ele é o cara que entende tudo sobre informática. Vai mostrar pra gente produtos especiais com aquele precinho que o nosso telespectador gosta, viu? Ok, vamos lá então. Vamos lá, Jefferson. O nosso primeiro produto dessa tarde é esse aqui, é um HD externo, né? Esse, Jefferson? Isso. Entendeu? O HD externo com bastante variedade. Nós temos HDs de 1TB, de 2TB, 1TB e meio, né? Convido a vocês todinhos, né, pra que venha a nossa loja e confira os preços, ok? Hoje ele está saindo por R$359, ok? Somente aqui na 19 informática, você vai levar esse HD externo de 1TB de memória por R$359,00. R$359,00. Preço de amigo. E como é que a gente pode pagar esse preço? Pessoal, a gente tem uma variante aqui, né? Você pode pagar no seu cartão débito. Se você quiser somente pagar em conta, conta corrente, pode ligar pra gente, a gente deposita, certo? E parcelado também. Esse valor você pode pagar até em 3 vezes no seu cartão, 3, 4 vezes, com certeza. Muitas facilidades só aqui na 19 informática. Agora eu vou mostrar pra vocês outro produto com aquele preço especial, que é esse SSD, não é mesmo, Jefferson? Exatamente, é. A tecnologia está aí, entendeu? Então os SSDs, eles vieram pra realmente transformar seus computadores e tem vários tamanhos, né? 480 GB, 120 GB. E nós temos um, esse modelo hoje, na promoção por R$329,00, tá ok? Vem e confira. Quem bate a meta na loja, quem vende tudo, é esse aqui, olha, o Nadsson. Tudo bem, Nadsson? Opa, tudo bem, Manu? Tudo bem. A gente vai mostrar agora pra você aí de casa esse dispositivo, que é capaz de transformar uma TV comum em Smart TV. É isso? Como é que funciona? Esse dispositivo é pra aquelas televisões que não são Smart TV. Ou seja, ele vai transformar ela em uma Smart TV. Como exemplo, você pode transmitir todo o seu conteúdo do seu celular diretamente pra televisão. Como, por exemplo, o Netflix, o YouTube, tudo sem precisar de fio. Esse dispositivo a gente está fazendo oferta hoje de R$259,00, parcelamos em até 4 vezes sem juros. Você vai dar um exemplo no celular, como é que é ele que está passando um vídeo, que está sendo transmitido agora na televisão, e vai mostrar como é que está funcionando aqui, Nadsson? Isso mesmo. Olha, a única coisa que eu preciso fazer é conectar ele ao Chromecast e diretamente eu já consigo transmitir ele diretamente pra televisão. E tem outro produto também hoje na promoção aqui, que é o PC Game. Vem cá, Nadsson, falar pra gente do que se trata esse aparelho. Essa CPU é um modelo que a gente tem pré-definido aqui. Ele é um Intel Core i7 com 8 GB de DDR3 HyperX, memória flash e SSD de 120 por sistema. Ele possui um HD de 1 TB. Esse computador também tem uma placa de vídeo de 4 GB dedicada ao DDR5, que é dedicada a gráficos e jogos pesados. Então você está repleto de uma configuração de alto nível e de alta performance. Esse PC está saindo a R$4.389,00. E a gente parcela aqui em até 10 vezes sem juros no cartão. Então você já sabe o endereço certo é aqui, 19 Informática. Vem pra cá, vem dar aquela turbinada no seu PC. Vem adquirir aquele tablet que você tanto quer e também comprar cartucho pra sua impressora, enfim. Tudo na mais alta tecnologia você vai encontrar aqui na 19 Informática. Em dois endereços. Dijama Batista e Quintino Bocaiuva no centro. O telefone está aqui no seu vídeo. Vem pra cá, aproveita que hoje é sabadão, vem economizar com a 19 Informática. Um novo conceito em informática. Olha, eles facilitam a sua compra e parcelam em até 4, 5, 6 vezes e aceitam todos os cartões. 19 Informática no Aqui Tem. Vem pra cá. Muito bem, pra você nesse sabadão especial aqui na TV em Tempo, no programa Aqui Tem. Nós estamos no bairro da Cachoeirinha. Pra falar de promoção, de preço baixo, de novidade, sem sombra de dúvida, da melhor loja de tintas de Manaus. Eu falo de BMC Tintas, o melhor preço, as melhores condições e sem sombra de dúvida, pessoal, a revenda autorizada do Amazonas da marca Souvenir. Nós iremos acompanhar a partir de agora aqui no Aqui Tem. Vem, vem comigo, vem, vem, vem. Vamos nessa. BMC Tintas. E falar com ela, então, que entende tudo de preço baixo, que é a Mitz, nossa consultora executiva de vendas aqui do Grupo BMC. Tudo bem, Mitz? Como é que você está? Tudo jóia? Oi, Matheus. Boa tarde a todos. Aqui no BMC Tintas, Cachoeirinha. É o seguinte, eu vim aqui atrás de preço baixo, Mitz. Preço baixo. Nós temos aqui, lógico, né? Aqui a BMC é a rainha dos preços baixos. Como é que nós estamos aqui de promoção? Por exemplo, aqui. Essa linha aqui é uma linha incrível, né? Essa linha aqui é o Max Rendimento, né? Então, essa linha é uma linha de tinta acrílica fosco-aveludado. É uma tinta que rende até 500 metros quadrados por demão. E está apenas a partir de R$ 209. Só R$ 209? Como é que eu pago isso aqui? Como é que faz para pagar, então? À vista, no débito ou no crédito? No crédito, até cinco vezes sem juros. Mitz, aqui é a Coqueluche do momento. Aqui, na verdade, é a tinta que mais vende aqui, não é isso? Sim. Aqui é a Toque de Seda, né? É uma tinta de acabamento acetinado. Também tem uma alta cobertura, um alto rendimento. Rende até 380 metros quadrados. E ela também está com um preço imbatível. A partir de R$ 295. A tinta semibrilho é ilumina, souvenir ilumina. Ok. Também rende até 380 metros quadrados. Acabamento semibrilho, né? Deixa a sua parede perfeita. Um excelente brilho, né? Alta cobertura. E também está com os preços a partir de R$ 330. Pessoal, tudo isso em quatro endereços. Onde Mitz? Aqui na Cachoeirinha, na Compensa, no Manoa e no Jorge Teixeira. Muito bem, nós estamos aqui no coração da BMC Tintas, no bairro da Cachoeirinha. Vou conversar com o Madruga, que é o nosso especialista em cores e suvinil. Madruga, tudo bem? Tudo certo? Tudo certinho, tudo em paz. Beleza. O suvinil tem mais de 1.500 cores no seu leque de cores. E nós temos aqui uma ferramenta incrível, que é o nosso simulador de decoração, no site da Suvinil. Madruga, nós temos aqui uma fachada, é isso? Uma fachada, é uma fachada que está pintada em tons marrões e neutros, né? Aí nós vamos brincar aqui com ela, vamos colorir aqui com cores de tendência. Vamos fazer uma sequência de verdes. Vamos fazer o verde água marinha aqui nessa fachada, que é uma cor que foi escolhida como cor do ano. Posso tirar uma foto de casa, então? Posso upar pra cá, posso mandar pro site e na hora consigo pintar isso? Na hora consegue pintar e consegue salvar. Que bacana, hein? Pessoal, comodidade BMC Tintas. Então pronto, você já sabe, o melhor local pra você comprar a sua tinta com qualidade, o melhor atendimento ao cliente e o melhor preço de Manaus é BMC Tintas. Aqui tem promoção, tem preço e sem sombra de dúvida, o melhor mix de produtos de toda a cidade. BMC Tintas em 4 endereços e lógico, 20 anos de história no programa Aqui Tem. Vem pra cá então, sábado é dia de BMC Tintas. Adorei essa novidade, esse lançamento lá da BMC com a Suvinil, que é capaz de prever como é que vai ficar a cor da sua loja, do seu apartamento, da sua casa. Como é isso? Facilho demais. Entre no site da Suvinil, antes de pintar a sua casa, o seu apartamento, ou dê um tapa no seu quarto, bote a sua foto lá, pinte na hora ali, você sabe a cor. E, gente, é top show, é tecnologia na ponta dos seus dedos, viu? Madruga, meu lindão! Um cheiro pra você, um forte abraço pra você. Falando em abraço, Manu, como é que a gente pode fazer pra quem quiser mandar o seu abraço pra gente, o seu beijo? Como é que faz? Muito, muito simples. Olha, esse aqui é o nosso número do WhatsApp, onde a produção responde na hora. Manda sua mensagem, se você tá aniversariando no sábado que a gente tá apresentando o programa, a gente vai mandar aquele abraço especial pra você. Mas não deixa de dar aquele like no Facebook e de seguir a gente no Instagram também. E pra você que quer anunciar conosco, muito fácil também, tá aqui o telefone de contato, quem sabe sábado que vem, eu e Manu nesse bate-bola na sua loja, hein? Falando pra todo o Amazonas, hein? Dos seus preços, promoções. Gente, show de bola! Aqui tem! Aqui tem, nosso programa de estreia vai pra mais um intervalinho comercial, a gente volta daqui a pouco com muito mais ofertas pra você, não sai daí não. Aguenta aí!